Encorpada, assim, com uma cinturinha, um belo de um pandeiro, é da hora, velho. Mas a Shakira não é padrãozinho, ela é uma menina encorpada, velho. A mulherada, assim, é bem bacana. É, as mulheradas são legais. É paranaense, acho que é a passiva da paranaense, né? Ser gostosa, velho. Tua menina tá vendo essa porra, mano? Não, mas não tem nenhum tipo de problema, você pegar fazer um comentário, assim, humilda. É, cara, pô, não existe mulheres gostosas, homens bonitos e gostosos? Existem, existem, existem. Porque a sua mulher agarraria você no pescoço? Você fala que as paranaenses são gostosas? Mas é que, assim, eu nem acho, mas é porque... Você não acha que as paranaenses são gostosas? Mas é porque eu, sei lá, eu gosto de outro biotipo de mulher. Ah, sim. Bordar uma mulher maior. Eu também. Tá ligado? Aham. Mas é que lá tem muita dar magrinha, não tem? Então, mano, a magrinha que, tipo, realmente é o raio-x do mosquito, não é muito bacana, tá ligado? Mas a menina que é encorpada, assim, com uma cinturinha, um belo de um pandeiro, é da hora, velho. Com os seios avantajados. É. Mas a magrinha, nada contra as magrinhas, né? É gosto, tudo é gosto. É, tudo é gosto, tudo é gosto. Nada contra as magrinhas, realmente. Mas minha pira é outra. Tirando a Shakira. Mas a Shakira, ela não é padrãozinho. Ela é uma menina encorpada, velho. Ela não é. É encorpada, mas o grande lance da Shakira é o, na minha opinião, é o jeito que ela se mexe, tá ligado? Sério? Que exótico isso, mano. O jeito que ela se mexe. É tipo, o jeito que ela se mexe com a Shakira. Cara, já vem com a Shakira dançando. Já é. Ela faz dança do ventre, velho, tal. Mas não põe ela. É, ela faz o de barriguinho. É por causa da dança do ventre, a barriguinha. Não, ela é colombiana, ela é latina também. É. Ela é latina, cara. Ela tem uma voz muito louca. É, namora com um cara gatão também, com o do respeito, que é o Piquet, né? Que é o cara do Barcelona. É isso, né, mano? Se atraíram, velho. Mas ela é muito bonita, a Shakira mesmo. É, eu também acho. Mas agora, por exemplo, ter o Swift, que é mais magrinho, já não me apetece. Nossa, que beleza, hein? É. Meu amigo. Ah, mas ela é magrinha, né? Não é, cara, magrinha. Olha lá, ela tem um pandeiro, ela tem quadril, na verdade. Ah. Acho que dá pra gente discernir que ela tem um quadril largo. Isso é uma diferença das latinas. Não é tipo as americanas, que é um risco. É, verdade. Não tem muito peito. E dois seios. Quando tem, é dois seios de silicone. De silicone, é. É, as latinas são latinas. É, ela é latina, cara. Ela é latina, a cintura é bem bacana dela. É, tá aprovada, viu, Shakira? É. Passou aqui no nosso crivo, pode continuar existindo. Até porque ela total precisa... Pior que ela tá vovó, mané. Tá vovó? Continua a gata. Ah, hoje em dia não existe mais isso. É, Mariah Carey também. Cara, J-Lo, moleque. J-Lo, velho. Já tem 50, eu acho, mano. Chega a ser assustador, porque é a mesma cara de 2002. Cara, o procedimento que elas fazem de, sei lá, harmonização facial, botox, caramba. Mano, a medicina tá muito avançada, velho. Tá muito avançada. A medicina barra dentistas, né? Porque agora é o dentista que tá fazendo tudo isso, né? Eu vi aquele cara do High School Musical. Eu nem sei se é verdade aquela foto lá, ou se é o vagabundo feito de maldade. Mas é uma foto dizendo que ele fez uma harmonização facial. Nossa senhora, ficou escrotasso, mano. Fica parecendo o Minecraft, né, mano? Cara toda quadrada, né? Eu vi, parece que o cara tá usando a máscara do Máscara, assim. É, é verdade. Acho que é a melhor analogia mesmo, mano. O cara coloca a máscara, já fica um crecheão prognata, tá ligado? Nossa, eu achei... Parecendo aqueles caras que tentam virar o Ken humano. É, total, o Ken humano. O que que tá acontecendo, velho? Pois é, pois é. Esse é o problema do negócio plástico, né?